Chegamos, chegamos no hotel, vocês verem a estrutura preparada aqui, aqui é tudo muito, tudo muito, essa é a palavra. Estou aqui só para dar uma olhadinha, mostrar para vocês, aqui é a parte do hotel, o mercado, depois eu vou passar para vocês em uma aula de árabe, aqui é assim, piano, é tudo muito. Obrigado.